Olá pessoal, e Maringá segue aí retomando as vagas de emprego, batendo recordes e tudo isso graças à vacinação, à conscientização do povo. E hoje eu estou aqui na agência do trabalhador para conversar com a Clarice, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse efeito. Clarice, uma dúvida que muitas pessoas acabam questionando, essas vagas de emprego realmente estão abrindo novas ou as pessoas não estão procurando? Não, as empresas realmente estão abrindo essas vagas, nós estamos aí com uma rede de supermercados abrindo uma loja nova, trouxe bastante vagas para a agência. O setor do comércio, eu acredito que já com o final de ano se aproximando, os empresários já estão contratando também esses trabalhadores, nós temos muitas vagas para o setor do comércio. O setor de construção civil também estão abrindo muitas vagas, o setor de serviços, a saúde, tem um hospital grande aí, nós estamos com 20 vagas para enfermeiro e 20 vagas para técnico de enfermagem, então todos os setores estão abrindo muitas vagas. Então é importante mesmo que esse trabalhador venha, às vezes vem um dia, não consegue já pegar um encaminhamento de acordo com o seu perfil, deve voltar outras vezes, persistir para conseguir ser colocado no mercado de trabalho, porque as vagas estão surgindo bastante. Nós estamos aí com um ano e meio de pandemia, no início foi um susto, né? Muitas empresas acabaram demitindo e agora a gente está vendo aí tudo se mudando, o jogo virando, então é uma oportunidade para as pessoas não desistirem, correrem atrás do emprego, né? Sim, nós passamos por um momento muito difícil, né? Todas as pessoas com muito medo, né? Nós aqui na agência, nós continuamos atendendo ainda com o agendamento, não podemos ainda, a pandemia não acabou, né? Então estamos atendendo com o agendamento, a gente já lembra do trabalhador que deve entrar no site da prefeitura, já seleciona lá o horário, o dia que quer vir, já vem com o horário de marcado para não precisar esperar e não ter perigo de aglomeração. E as vagas estão crescendo em todos os setores, até para as pessoas com deficiência, né? Tem muitas vagas surgindo para eles também. Sim, hoje no setor para pessoas com deficiência nós estamos com 49 vagas, na próxima semana estaremos com uma campanha grande também para a pessoa com deficiência, então as vagas estão aí, é importante que o trabalhador venha pegar seu encaminhamento. Lembrando quem está em casa que não adianta vir aqui sem marcar um horário, porque não é assim que está funcionando, principalmente devido aos cuidados da Covid, né? Sim, não dá para o trabalhador vir sem agendar, porque quem está vindo já está vindo com o horário agendado, né? Então deve entrar no site da prefeitura, já faz seu agendamento e vem já com o horário certinho para não precisar ficar esperando e não ter aglomeração. E aqui funciona de que horas a que horas e quais dias da semana para quem fez o agendamento? A agência abre às 8 até às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então pessoal, lembrando, tem muitas vagas de emprego para vocês poderem ver, é só entrar no site, que está aparecendo aqui na tela, lá você faz o cadastro e a gente segue com você aí no estúdio, Elaine.